Pus meus pés na estrada para ver se o sólido se confundia com a minha maneira de ser. E ao dar meu primeiro passo pus em prática um plano e ao mesmo tempo mentalizei. Os caminhos estão abertos, por que não prosseguir? Andei, andei, andei e fiz uma pausa. Olhei minha volta em novos eventos, tecnologias avançadas. Por que não prosseguir? Andei, andei, andei e fiz outra pausa. E me deparei com rostos bonitos, rostos deformados. Por que não prosseguir? Andei, andei, andei e fiz outra pausa. E pensei comigo, Deus? Deus traçou tão simples as coisas? Por que não prosseguir? Andei, andei, andei e fiz outra pausa. E de todas as minhas andanças, conclusões e deduções, cheguei apenas a uma conclusão exata. Que o impossível só existe para aqueles que realmente morrem para a vida. Para vocês, sim, eei e firme, de todas as minhas andanças. Obrigado.